O Guarani, ele venceu o Fortaleza, o Atlético do Ceará, ocupa hoje a certa colocação do Cearense para a Copa do Brasil com outra competição. Até que ponto você conhece o Universário, teve o tempo para praticar, até porque foi semana de clássico e tudo mais. O Sérgio conhece o tempo do Guarani? Como a gente faz, como a gente trabalha por etapa, o tempo que a gente teve para conhecer o Guarani foi a partir de ontem, até domingo a gente estava trabalhando no Jornalde, mas assistiu o DVD em dois jogos do Guarani, os últimos que ele venceu, e ainda teve mais um jogo para assistir. Era um time que vinha com dificuldade no campeonato cearense, nessas últimas três rodadas venceu duas vezes o Fortaleza, uma vez o Ceará, uma vez o vídeo de produção, e tudo indica que teremos um jogo bem equilibrado. Marcelo, com a saída de César, quais mudanças você pretende fazer? Eu pretendo colocar simplesmente um jogador no lugar dele, sem grandes mudanças. No caso, deve ser o Renan, então o que temos diretamente para a posição, para que eu não tenha irmãos que mexer em outras posições. Matalot, ano passado, o Santa Cruz acabou eliminado pelo Benarol, na primeira fase da Copa do Brasil, e o torcedor acaba um pouco desconfiado quando chega nessa competição, porque o Santa Cruz acaba não tendo um retrospecto tão bom, como fica assim a cabeça do treinador, pensando também nessa questão do retrospecto, vocês colocam a borracha, pensam que é tudo do zero novamente, procuram não levar em consideração, como que fica esse trabalho? A retrospecto é igual tabu, não entra em campo a coisa do passado, como a campanha foi feita no ano passado, também já se foi. Isso independente de ser uma campanha notoriosa ou uma derrota como o que ocorreu no ano passado na Copa do Brasil, ou que faz parte do passado, e a gente nesse momento trabalha para que a história seja diferente, para que a gente consiga passar nessa primeira fase, e para isso, para que a gente alcance esse objetivo, passa por um bom momento, um bom momento, um bom acertado. Ontem à noite a gente terminou conversando, você me ligou para escalar o time, eu escalei isso aí, e daí? Deixa eu ver se você está em frente, porque a relação da passada você estava na época, né? Não é? Mas depois que nós tivemos que mudar um pouco. E vem aí. Então, na verdade, duas mudanças serão feitas, passar por César, o candidato Renan, e a volta do Anderson Perra, no lugar do outro, essas são as duas vezes que eu estou fazendo um bom jogo, ou alcançando a equipe, permaneçando. Legal. O que você fala sobre o Renan Fonseca, o que é que você espera dele? Você não vinha aproveitando, e agora o Bicela saiu pela escala, o que você fala sobre ele, e também se pudesse falar sobre essa volta do Impera, no Galitoso foi tão bem, né? Bom, o que a gente coloca no grupo de jogadores é justamente isso, que tem que estar preparado, que a oportunidade deve surgir, né? Lógico que enquanto tivemos o César e o Wagner participando nos jogos, a gente procurou manter essa dupla, né? Por outro lado, o César e o William e o Daniel vinha treinando juntos, considerado a reserva, durante praticamente todo o campeonato. O William passou a ter sua oportunidade a partir do momento da discussão do Wagner e agora surge a oportunidade também para o Renan, e eu estou tranquilo que em relação a isso, o Renan é um jogador programador de São Paulo do Tempo. Conhece três das categorias de base da Ponte Preta, trabalhou com o meu ano passado, com o Renan atuando. É um jogador jovem com muito potencial e que tem total de condições de entrar, e cumprir bem o seu local e mostrar sua qualidade. A volta do Pedra Natural, que é um jogador jovem, se destacando. Ele vinha jogando muito bem durante toda a temporada até o momento, ele ficou fora da situação de suspensão, normal que ele pode. também... O Famo do O Camo Square... Obrigado.